Vou trazer informações agora com a Yala Sena direto do Cidade Verde.com porque foram mais de 80 ocorrências, mais ou menos 80 ocorrências já registradas pela polícia no estado do Piauí. Yala Sena trazendo informações ao vivo para nós. Yala, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson, aqui com um problema de alto. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Joelson, olha, o Portal Cidade Verde está divulgando o balanço do Centro Integrado de Controle e Comando aqui que acabou de divulgar um balanço aí das eleições, dessa operação, as eleições 2020, né? São 87 ocorrências de crimes relacionados às eleições. São ameaças, furtos, tentativas de homicídios, prisões, lesões corporais e outros crimes aí. Vamos ver aí uma cartela que a gente fez. Já são, por compra de votos, já são 12 ocorrências. Aglomeração, são 25. Dano à urna, teve um dano à urna, inclusive, aqui em Teresina, né? A gente está buscando informação que teria sido lá no Liceu Piauiense, né? Que seria, um eleitor teria danificado aí a urna. Atendimento de urgência, emergência, ação 66, como eu falei, eleitor, as pessoas conduzidas ou presas, são 41 pessoas já conduzidas, 31 são eleitores e dois candidatos presos, né? O TRE divulgou agora há pouco um dado, falando que no Brasil todo, mas não está incluído o Piauí, 12 candidatos foram presos por crime eleitoral, por corrupção. Mais informações, você confere aqui no portal Cidade Verde. O clima está tenso, algumas regiões realmente estão com registro de ocorrência e mais tarde a polícia militar, todas as polícias vão estar divulgando aí que esse centro integrado justamente está englobando aí a polícia, todas as polícias, o Ministério da Justiça em Brasília e o próprio TRE. Vai fazer um balanço por volta das 18 horas de todas as ocorrências, mas por enquanto já está bastante alto, viu, Joelson? Mais informação no portal Cidade Verde. Obrigado.